O novo modelo de carteira de identidade já está em vigor no estado de Mato Grosso. A mesma começou a valer desde o último dia três do quatro. Todos os RGs solicitados serão impressos num novo padrão regulamentado pelo decreto federal nove mil duzentos e setenta e oito de cinco de fevereiro de dois mil e dezoito. A Politec ela tem trabalhado no sentido de dar mais segurança para o processo de identificação civil e trazer melhorias para o cidadão. Então esse trabalho ele é continuado já há algum tempo que vem discutindo esse novo modelo e em dois mil e dezoito foi lançado no decreto federal determinando um modelo padrão único para o Brasil todo de carteira de identidade. Então Mato Grosso já seguia, recentemente nós tivemos uma mudança e já seguia o padrão na cédula papel moeda. Então nós já temos esse padrão implantado aqui no Mato Grosso há algum tempo. Além do número do RG, a cédula contará com o número de outros documentos. Hoje a gente pode inserir na carteira de identidade vários números de outros documentos. Então a pessoa ele tem os documentos que são obrigatórios, que é a certidão de nascimento ou casamento e o número do CPF. Os demais são opcionais, mas a pessoa tem a opção de inserir na carteira de identidade a tipagem sanguínea, ele tem a opção de inserir o número da habilitação, ele tem a opção de inserir o número do título de eleitor, carteira nacional de carteira de trabalho. Então são vários documentos que ele pode inserir. No caso dos conselhos de classe, pode inserir o número da sua carteira de carteira funcional e vários outros. Então a pessoa pode trazer esses documentos no momento em que ele vai fazer a carteira de identidade e solicitar aqui o atendente para que faça a inserção dos números. Então a gente já tem essa possibilidade. A questão da fotografia 3x4, é necessário ainda tirar a fotografia e trazer para o setor de identificação? O Pontes Lacerda, no caso o posto de identificação aqui do Pontes Lacerda, avançou um passo recentemente na situação da inserção de fotografia na carteira de identidade. Nós já tínhamos há algum tempo a possibilidade de fazer esse processo através do kit de biometria, onde a fotografia é tirada no próprio posto de identificação. Só que não tínhamos comprado. Aí graças ao parlamentar Van Cley, aí a gente teve uma emenda parlamentar e o Estado comprou equipamento para Pontes Lacerda. Então Pontes Lacerda montou esse equipamento e já está funcionando. Então hoje a pessoa não precisa mais trazer a fotografia. Nós já estamos fazendo aqui com a fotografia tirada na hora através do kit de biometria. No entanto, eu também gostaria de pedir um pouco de compreensão dos requerentes, porque com esse procedimento, ele é um pouco mais lento aqui na prática. Então devido ao quadro reduzido de servidores da Politec nessa área de papiloscopia, nós temos um pouco mais de prazo para atender cada cidadão. Então demora um pouco mais. Então hoje nós estamos trabalhando com um sistema de senhas, onde ao meio dia nós distribuímos as senhas, num número total de 11, mas aí respeita as prioridades, pessoal que é idoso e que precisa de prioridade, a gente respeita esses casos e atendemos no decorrer da tarde. Então o posto de identificação de Pontes Lacerda está aberto de segunda a sexta, a partir do meio dia, para atendimento de carteira de identidade e o cidadão não precisa mais trazer a fotografia. Exigidos, isso é a certidão, se a pessoa for solteira de nascimento, original, e se for casada ou se já casou alguma vez, é de casamento ou de averbação de divórcio, também original. E o número do CPF.